Salve família! Fala fiel! Tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Lúcio, esse é o canal Jornalismo Corintiano em dia de jogo importante, dia de clássico ao vinegro, Corinthians e Santos, daqui a pouquinho 21 horas e 30 minutos, direto da Neoquímica Arena, você fica por dentro aqui no canal Jornalismo Corintiano e ó, tem jogador indo embora do Corinthians ou negociando pra ir embora, já já detalha a vocês é o Gabriel, mas antes, peço que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, fique por dentro de tudo que rola aqui no canal com as notificações, né? E tem debate do Corinthians, tem recorte da mídia, tem informações como a que eu vou soltar daqui a pouquinho aqui no canal e você é o meu convidado. Ó, comenta aí também, deixe a sua opinião que é sempre importante que assim vamos melhorando o dia a dia. É o seguinte, família, está cada vez mais próximo a negociação de Gabriel com o Inter de Porto Alegre, isso mesmo, isso porque o Gabriel não vai renovar o contrato com o Corinthians o contrato vence em dezembro, já em junho ele pode assinar com quem ele quiser e o Internacional veio pesado pra cima do volante do Corinthians, inclusive é um pedido do próprio treinador do Internacional que quer o Gabriel no seu elenco. Ele balançou, ficou de responder, a janela ainda está aberta mas ele tem uma dúvida, se ele fica no Corinthians e cumpre o contrato, pega seu passe livre no final do ano e vai pra onde ele quiser, ou aceita a proposta do Internacional que, ó, não vai pagar um salário superior ao salário do Corinthians, porém garante a ele 3 anos de contrato. A dúvida do Gabriel é fico no Corinthians e aí eu vou ter meu passe, escolho ir ganhar dinheiro no futebol do Oriente Médio escolho outro clube, tenho mercado ainda, ou vou para o Internacional e pego um contrato de 3 anos já fico com um borro na sombra. Vou dar um exemplo pra vocês, o Gabriel ganha em torno de 250 mil reais no Corinthians, o Inter está oferecendo 100 mil, será que ele garante mais um ano de 250 mil mês no Corinthians ou ele já pega 3 anos de contrato ganhando 100 mil e fica na boa? Qual que é a opinião de vocês? Gabriel deve aceitar a proposta do Internacional? Gabriel deve ficar no Corinthians e quem sabe jogando renovar por mais temporadas ou, como ele pensa, pegar o passe no final do ano e saber lá o que será da carreira do Gabriel, ele que será o dono. O que vocês acham aí, fiel? O papo é esse, Gabriel pode pintar no Internacional a qualquer momento. Aqui tem um bando de louco, louco de Corinthians!